Gente, eu acredito que a maioria de vocês esteja acompanhando o caso do Fox, né? Que é aquele Spitz que foi atacado por um outro cachorro, o Vouterrier, porque o vizinho não gostava dos latidos do Fox, foi lá com o cachorro dele, o cachorro dele atacou o Fox, arrancou o focinho dele, o cara foi embora, guardou o focinho do Fox num pote de whey, assim, uma coisa horrível, uma aberração, eu nunca vi nada igual, e por conta disso está havendo uma movimentação, uma mobilização nacional para que sejam endurecidas as leis contra maus fracos. Então, em todo o Brasil vão ser feitos passeatas, e aqui em Foz não vai ser diferente, vai ser dia 2 e dia 4, às 16 horas, na Praça da Paz. Eu peço, por favor, quem puder colaborar e ir até lá, até essa passeata, é extremamente importante, a gente precisa demonstrar, mostrar a força da causa animal, né? Então, quem puder ir de roupa preta, com balões brancos, a gente vai estar, então, em frente à Praça da Paz, na Praça da Paz, aqui na Avenida JK, às 16 horas, tanto no dia 2, como no dia 4. Por favor, colaborem, venham até a praça, vamos mostrar que a causa animal tem muita força e que a gente precisa, sim, endurecer as suas leis contra esses agressores e que cometem maus fracos, tá bom, gente? Conto com todos vocês, e então, até o dia 2, a gente se encontra na Praça da Paz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.